Saindo a gente da empresa Hoje é dia 7 do 9 de 2018 E aí pessoal Já anota? Bom dia Bom dia Quem é bonitinha? Não tem papo de água Tem água Eu estou sem gamassas Mas eu estou sem gamassas Com Deus Bom dia, tudo bem? Tchau Vamos lá 8 graus aqui Guaíba Um frio Parar aqui Para poder entrar É isso aí Novo dia Nova história Tudo para recomeçar E você tem um livro aí Com a página do livro da sua vida em branco A qual você vai preencher E escolhe a melhor forma De preencher Né? Aqui seguindo reto Barra do Ribeiro Tapes, Camacuã Pelotas E aí tem o porto do Rio Grande Lá para frente Mas eu retorno aqui Para pegar aí Sentido Curitiba Vou pegar 101 aí Sentido Curitiba Para poder estar passando em casa Não estar passando em casa Nem colocar as coisas no caminhão Eu desci Desci para cá Então eu deixei Bem pouca coisa E aí Tem que passar em casa Porque eu pôr as coisas na minha cozinha Porque eu também tirei Opa A gripe está ferendo Me pegar de jeito Comprar uma água Estou sem garrafa de água Deixei tudo em casa Quero agradecer Agradecer ao meu gestor Que colocou O meu caminhão A gente tem mania de falar Meu caminhão Não é da gente É da empresa, né? Mas por ser instrumento de trabalho Da gente aí Fixo Então a gente tem essa mania De falar assim Não só eu Como vários outros motoristas, né? Mas eu quero Desculpa aí, pessoal Eu estou gripando aí Está ficando ruim Mas eu quero agradecer, né? O meu gestor Que colocou O darfim aí na mão De uma pessoa que cuidou Realmente cuidou E Eu peguei ele Da forma como eu deixei Então Eu agradeço aí De coração O motorista Foi o Selomar Obrigadão aí, Selomar Por ter Cuidado do darfim E Até o Até os tanques Comido aí Eu peguei Obrigada de coração Tá aí Cidade do Iguaíba Rio Grande do Sul Acesso à direita Aqui Você entra sentindo aí O centro do Iguaíba Faz a volta ali Para abastecer Estou olhando aqui O combustível Até dá para chegar No próximo posto Mas o ar volta baixo Então está já abastecido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Aqui onde eu estou entrando é Eldorado, a cidade é Eldorado, Eldorado fica entre Guaíba e Porto A verdadeira, a cidade é a cidade de Guaíba e Porto Não sei com a ideia do moço Aí ele vai ali, ó Pela direita, o caminhão tá indo Aí o caminhão vira ali e prensa ele Daí ficou bonito O povo tudo atrapalhado Liguei o ar quente no caminhão Aí aqui agora tá bem quentinho, né? Aí chega ali no posto Vou descer que eu tenho que bater pneu ali É o frio do cão Dá um choque térmico aí e fica bom, né? Louco de bom, né, dona Vanessa? Louco de bom Olha aqui essa rotatória Que ninguém deixa você entrar E não para de vir em carro 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 Retornar lá no posto O que é o que é o que é o que é o que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a nossa caminhada. Sejam muito, muito, muito bem-vindos comigo sempre, sempre. E agradecendo aí também, né, aos inscritos, que já são muitos. E deixa eu parar aqui. Olha que lindo sol aqui, ó. Que Deus abençoe a todos nós, tá bom? Então, fiquem com Deus e vamos lá. Vamos lá trabalhar que a folga acabou. Tá bom? Beijo.